E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando um hino lindo da harpa cristã, Os Guerreiros Se Preparam. Esse hino é muito simples, galera. Eu vou ensinar ele de uma forma muito simples, que mesmo você sendo iniciante ou se você nunca tocou o teclado na sua vida, com certeza você vai conseguir aprender. E para me dar uma moral, galera, não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo de vocês que tem vontade de aprender. Compartilha no grupo do WhatsApp da igreja de vocês, que isso é muito importante. A gente já está perto de bater 80 mil e eu preciso da ajuda de vocês para estar batendo essa marca. Então é isso aí. Vamos para a música. Um, dois, três e... Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante e os levará A milícia dos remidos marcha em poluto Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trará O lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai Me coroa Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vêm com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar Dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outras Quando atacam outras Abelial Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroa Me coroa Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir e espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil tentador Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai Me coroa A peleja é tremenda Torna-se reinida Mas são poucos Os soldados Para batalhar Ó vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem De quem Furioso As quem Traga Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroa E os acordes que vamos estar utilizando vai ser apenas 3 Vai ser o Sol maior que vai ter a nota Sol, Si e Ré O acorde de Dó maior que vai ter a nota Sol, Dó e Mi E o acorde de Ré maior que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré Apenas esses 3 acordes E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo de Reggae Então vai ficar esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, direita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF É só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas vídeo-aulas simplificadas Então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo